oi pessoal boa noite tudo bem com vocês tá fiquei dois dias sem gravar né hoje pessoal vou mostrar pra vocês aqui a minha jantinha simples que eu acabei de chegar da igreja tá bom já troquei de roupa tô com essa roupinha aqui bem simplinha mais gostosinha né pra ficar à noite trabalhei muito pessoal que vocês sabem que eu trabalho né eu sou funcionária pública trabalho limpando um semeio que a centro de educação infantil uma creche né muitos lugares fala creche então lá eu trabalho bastante hoje como eu tinha três dias em haver de folga eu peguei hoje para dar uma limpada aqui que a minha reforma não terminou assim que terminar eu quero fazer um tour bem legal pra vocês mesmo mostrar tudo como ficou tá bom mas já terminou já tá bem terminado só faltam o pedreiro acho que vai vir um dia da semana que vem para terminar o restante então vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou comer agora à noite que eu chego da igreja pessoal eu deixo um pouco a janta adiantada depois que eu chego da igreja é o cabo de terminar para gente jantar tá bom tô tão cansada de fazer essas limpeza estrega chão com bombril para tirar resto de cimento tinta é bem cansativo trabalhar limpando folha trabalhar limpando em casa cuidar de dois filhos esposo é não é fácil mas deus tá junto com nós dando essa força tá bom não vou mostrar aqui para vocês a minha jantinha tá vamos lá olha aqui ó eu fiz um bifinho ó essa frigideira pessoal que eu tô mostrando aqui essa frigideira ela é tipo um agril ó pode reparar para vocês verem ela ela frita sem óleo mas eu coloquei um pinguinho de óleo e aí vai junto na água ali tá meu feijãozinho ó tá meu feijãozinho depois que a gente chega da igreja a gente vai jantar tá aqui tá meu arrozinho hoje é uma comidinha simples gente pessoal porque eu fiz bem no basiquinho mesmo tá olha ali o leite eu tô fervendo leite que eu compro leite na segunda e na sexta então eu tô fervendo cheguei da igreja já peguei e fervi tá ali ó tá fervendo tá fogo tá ligado aqui pessoal a gente tem um suquinho suquinho de laranja com gelo tá e aqui eu tenho a minha salada de pepino japonês com tomate cebolinha e cebola de cabeça tá bom é bem assim que a gente tá aqui meu garfo minha faca que eu vou comer já já os copos aqui pra mim tomar suquinho meu esposo meu filho tá lá passaram já eles vêm tá e aqui é minha cebolinha a minha cebolinha pessoal não canso de mostrar ela pra vocês aí ó eu peguei daqui ó minha cebolinha tá e e e coloquei na minha saladinha tá bom não tá terminada ainda pessoal tá a gente tá organizando tá bom aquilo ali é meu órgão aqui é meu órgão que tá aqui na minha cozinha meu órgão tá na cozinha pessoal porque eu estudo a música tá tocar na igreja olha aí ó ele tá aqui na minha cozinha ó meu balcão ali ele tá aqui porque lá na sala ainda a gente tem que pintar é terminar de forrar um pedaço lá então ele tá aqui tá bom eu deixei ele aqui eu estudo a música então aqui fica mais fácil para me estudar não pega pó de cimento nele tá bom mas é isso aí a lá minha cachorrinha minha dorinha olha lá que coisa linda é uma pintor número um pessoal e doris olha lá que pessoal mas ela é linda olha o dores ela é muito fofa só tenho ela pessoal então muitas pessoas gostaram muito desses vidro meu aqui ó esses vidro meu aqui eu ganhei de presente de uma irmã minha tá que é que tá morando aqui agora de são paulo esse daqui tá até vazio que eu não fiz compra ainda mas eu sempre encho ele de bolacha tá só que umas colher que sempre aparece às vezes no vídeo que eu tô fazendo alguma receita de madeira ó e aqui tem outro vídeo esse esse tá com um perdão aí pessoal que sai um pouquinho está com as bolachinhas de chocolate tá agora são exatamente aí ó meu fogão tem um relógio aqui ó é 9 e 41 tá e é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo agora eu vou jantar um pouquinho e queria lembrar para vocês que amanhã vai ter uma receitinha nova no canal para vocês tá bom fez compartilhe nas suas redes sociais se vocês já gostaram desse vídeo compartilhe nas suas redes sociais se inscreva no meu canal para fortalecer mais o canal tá deixa o seu joinha e comente que que vocês achou é não repara não que eu cheguei da igreja não fiz nada assim especial tá mas amanhã vai ter uma receitinha da hora pra vocês tá beijo e com todos com Deus e vamos terminar com essa salada maravilhosa e aí e aí e aí e aí